Portanto, vamos a sair do camping do Serrão, dormimos muito bem, com a companhia de dois alemães que não fizeram mais nada, a não ser barulho e ressonar. Vamos ser honestos, a gente deitou-se com barulhos, 10 horas, às 11 horas estávamos a acordar com os gás de bá, e eu não posso fumar, e assim, pois fizeram a fazer barulho até uma da manhã, e depois, finalmente, não sei porquê, zero ou um, dois, porquêzinho cá fora, e a gente desfou, e a gente desfou. Pronto, mas resumindo, vamos arrancar hoje, direitos a Sagres, 100 quilómetros, com 2 mil de arrumado, uma etapa que se prevê bonita, eu já conheço, aqui a Maria não, acho que vai gostar, e pronto, olha, até à data sem um único furo ou uma avaria, porque é sempre bom, e pronto, é assim, até já, vamos parar em Algezur para comer, e subir ao castelo, é giro. E aí Boa noite. 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 Não tem nada Não tem nada Se o céu não é suficiente Como você nunca sabe Como ser feliz Você deveria me dizer Isso não Tudo bem 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 Meu pai Tudo bem Tudo bem Você tem nada Tudo bem Sel Geralmente E aí E aí I don't make the rules for you, you turn your life Do whatever you are to tell to you Eu não acredito, não furemos o autor Furemos o autor do single track Eu não acredito Eu vou bater Eu não acredito Eu não acredito Eu almoço uma paelhazinha e vemos um gerrinho de sangria na praia de Cordoama. Agora temos uma puta de uma rampa de alcadrão para fazer e faltam 20km, 22, 10 acres. Tão massa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá.